O que é isso? Oi! Ele falou luxo muito dos muitos estão falando reais! O que é isso? M Tinselhu. Que junto com o Juan e o já falou! Não liga aí não. Não liga ai não. O que é que ele nos deu! Vai mais ele bamba! Vai pra ele, bamba! AH! Mais ele. Vai... Vai! Você estão ligados hein a gente? Bom dia a chave! Pera aí rapaz! Peraí, vai pra ele, bamba! Não, pomba, pomba. Peraí, peraí, vai balar meu celular. Vá, pomba, mas ele... Pai, cê dá uns trocas a ele, onde é o seu caminho massa, vá. Vá, sabe não. Ele nunca andou, rapaz. Ele sabe, rapaz. Vai pilotando, vai lá, ele vai deixar assim, pilotando. Lá no meio cês troca, vocês dão os troca lá no meio. E aí, deixa ele ir, rapaz. Lá vai, xilocão. Aí é especial desce. Coisinha, pô. Quem é coisinha? Quem é coisinha não, hein? Você disse que era amigo de coisinha? Sim. Hã? Quem é coisinha, rapaz? Você tem que falar quem é. Eu não lembro quem é, não. Não lembro, não. Hã? Bota aí, ah, né?